Fala pessoal, tudo bem com vocês mano? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Essa live é pra ser uma live, é um vlog raiz né gente, é um vlog raiz Primeiramente, gente, deixa muito like, se inscreve no canal, comenta mano, quem tá nesse vídeo comenta aqui Sei lá mano, bota aí microfone cor de rosa, sei lá mano, qualquer coisa, comenta um bagulho bem aleatório Que eu quero saber quem tá vendo meus vídeos, batata azul, sei lá Enfim, galera eu tô muito feliz mano, primeiramente agradecer do fundo do meu coração vocês mano Assim ó, sem vocês eu não conseguiria, isso aqui é um sonho de consumo mano Isso aqui, esse microfone, tá certo que eu parcelei em 12 vezes, mas é um sonho de consumo que eu consegui comprar E eu vou pagar com o YouTube mano, todo mês eu tô, mano vocês estão vendo né gente, que eu tô me esforçando Tô tentando postar 3 vídeos por dia mano, 3 vídeos por dia, mesmo eu trabalhando Mesmo eu tendo mil outras coisas pra fazer, eu tô tentando postar 3 vídeos por dia nesse canal E é isso mano, principalmente pra conseguir pagar esse microfone Então deixa muito like nesse vídeo por favor mano E galera, eu fiz um bagulho que vocês devem ter visto né, porque eu compartilhei em tudo que é lugar Mano, eu fiz um TikTok pra mim mano, assim ó, na moral, eu fiz um TikTok, deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra vocês verem Eu acho que eu não consigo mano, mas enfim, galera, primeiramente eu já falei né, agradeci vocês Eu tô muito feliz nessa aquisição, eu vou gravar muito mais vídeo pra vocês O áudio, eu acho que ficou muito melhor Mano, eu não configurei nada, eu não botei filtro, eu não, nada Eu só pluguei no PC e botei aqui no braço mecânico É isso mano, eu nem mudei as cores, tá ligado? Eu posso mexer nas cores, deixar uma cor só Eu posso deixar as cores que eu quero passando Mano, eu nem fiz nada Pra vocês verem a qualidade do som É muito bom mesmo Consegui botar aqui ó Eu vou botar pra vocês Galera, quem puder me seguir no TikTok, mano, aqui ó É nerd deprê, mano A gente tá quase batendo uns 300 seguidores Faz dois dias que eu, que eu virei TikToker, tá ligado? Enfim, só pra constar, mano Tô postando coisa, muita coisa lá gente, ó Free Fire, quem gosta de Free Fire Cara, tem muita coisa lá E eu comecei ontem né gente, eu comecei ontem Eu apresentei meu microfone Olha que foda bagaraio Caraca mano, só pra desculpa aí estourar o tímpano de vocês mano Mas enfim Outra coisa que eu queria dizer gente É que a família Nunes tá quase chegando aos 17 mil inscritos mano Então dá uma moral gente Assistam os outros vídeos gente Eu sei que muita gente não gosta Tipo, ah o Rafa fez um box e eu não vou ver, tá ligado? Ah o Rafa fez um vídeo de Free Fire Mas eu não gosto de Free Fire Mano, dá pelo menos, entra no vídeo Deixa teu like, deixa um comentário legal Que me ajuda demais, demais mesmo Porque quanto mais os inscritos comentam Deixa um like O Youtube vai entender Vai começar a recomendar os vídeos, tá ligado? Então vai crescer de uma maneira mais Como é que eu posso dizer? Mais natural E gente É isso mano Eu não vai ter lives Na quarta e na quinta Porque eu vou tá na Duda Mas sexta tem live especial mano Se preparem Vai ter uma livezinha top E é isso mano Vai ser dois dias sem live Mas eu já gravei vídeo Por isso que a live Na terça-feira de noite Começou mais tarde Que é hoje né A data que eu tô gravando esse vídeo E peço desculpas né mano Por não ter conseguido Mas eu tô tentando manter a frequência dos vídeos E tô aqui lutando pra isso né Então Espero que vocês compreendam No furo no meu coração Enfim gente Esse foi um vlog Só pra agradecer vocês Pra pedirem pra me seguir no Instagram E no TikTok mano E é nóis Valeu, falou E fui famil Amo vocês mano Lembrem disso Amo vocês Valeu famil É nóis Amo vocês Amo vocês A CIDADE NO BRASIL